Fala, galera! Beleza? Eu sou o Lidio Mello, criador do curso Aulas de Contrabaixo. Então, nesse vídeo, eu vou estar passando de uma forma bem genérica, tá certo? O campo harmônico maior. Lembrando que, em algum momento, caso em algum momento, a gente está com alguma dúvida, você ficar com alguma dúvida com relação ao conteúdo, você pode estar aí perguntando nesse vídeo, tirando as suas dúvidas, tá certo? Caso você queira se aprofundar, você pode estar se inscrevendo no nosso curso Aulas de Contrabaixo.com, tá certo? Eu estarei de prontidão ali, respondendo todas as suas dúvidas, tá certo? No nosso curso, tem vários conteúdos, vários vídeos, você vai ter uma curtida aí, beleza? E tem todo o apoio, tá bom? No grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, com vídeos, né? Vídeos de retorno do aluno, tá certo? Então, vamos lá, gente! De forma bem prática, produtiva, tá certo? Quais são as notas musicais? Então, nós temos as notas musicais aqui, ó. Do, Te, Mi, Fa, Sol, La e o Si, tá? Estou escrevendo aqui na cifra, né? A linguagem saxofônica, né? Tá? Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente, com base nisso aqui, tá? Eu vou estar fazendo o preenchimento. Vamos supor, tá? Que aqui seja, eu vou colocar em algoritmo comando, tá certo? O número 1 aqui, ó, tá? Em algoritmo comando, beleza? Ok. Eu vou seguir, tá? Aqui, eu vou fazer uma tabelinha com base nessa nota. Vou fazer o seguinte, tá certo? Eu faço o seguinte, eu vou pegar, vou preencher aqui, ó. Eu tenho um horizontal, tá certo? E na vertical, na coluna, eu tenho uma linha, tá? Na coluna, eu vou preencher aqui os mesmos desses. Tá legal? Ok. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, o Ré. Vou colocar o Mi, tá certo? Vou colocar o Fá, beleza? Vou colocar o Sol. Qual é o próximo? Vou colocar o Lá. E aqui embaixo, eu vou colocar o Si, tá certo? Ok. E vou chamar na sequência, vou numerar, tá? Vou colocar, ó, 2. Vou colocar o 3. Vou colocar aqui, que é o 4, tá certo? E aqui é o 5. Aqui é o nosso 6, ó. Em algoritmo romano. E aqui é o 7, tá certo? Em algoritmo romano. 1 é o I, tá? Aí até o 3, são o 3I, né? Pra quem não sabe, tá? O 4 é o IV, o 5 é V, o 6 é VI, o 7 é V, 2I, tá certo? Só pra ficar bem claro aí, né, gente? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui, ó. E vou fazer o seguinte. E vou seguir, né? Assim, de uma forma bem... Vou seguir. Vou preenchendo aqui até todinho aqui, pra você ver a brincadeira, tá? Então, vamos lá. Eu vou seguir aqui, ó. Nesse próximo aqui, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar, ó... O... O MI, ó. O FÁ, tá? Nesse próximo aqui, ó. Vou colocar o SOL. Tô seguindo aqui, ó. O LA, tá? O SI. Aí, quando ele chegar aqui, gente, você repete. Qual é o próximo? É o CICLO, ó. Você repete pro DO, tá certo? DO. OK? DO. No próximo aqui, ó. Você e o FÁ, tá? Seguindo. Você conhece. Depois do MI, vem o FÁ. Depois do FÁ, vem o SOL, tá? Depois do SOL, vem o LÁ. Depois do LÁ, vem o SI. Tá certo? Depois do SI, vem o DÓ. Tá certo? Vem o DÓ. Depois do DÓ, vem o RÉ. Beleza? Depois do FÁ, vem o SOL. Depois do SOL, vem o LÁ, vem o SI, DÓ, RÉ e o MI. Depois do SOL, vem o LÁ, SI, DÓ, RÉ, MI, FÁ. Depois do LÁ, vem o SI, DÓ, RÉ, MI, FÁ, SOL. Depois do... Olha, depois do LÁ, né? Depois do SI agora, vem o DÓ, vem o RÉ, vem o MI, vem o FÁ, vem o SOL, vem o LÁ. É isso? Vem o LÁ. Ok, beleza. Então, isso quer dizer que eu... Opa, já estou identificando aqui alguma coisa, hein, gente? Vamos lá. Eu estou encontrando o DÓ, RÉ, MI, FÁ, 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 SHOW de bola. E aqui, eu vim aqui no RÉ, MI, FÁ, 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 SHOW. Ó, gente, eu vou considerar esse restante aqui é só para efeito mesmo, tá? Do nosso entendimento, da sequência das notas. Eu vou levar em questão a tríade, tá? Para quem não conhece, tríade, tétrade, tá? Você pode estar aí entrando no nosso curso e ter uma boa base com relação a isso, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou sempre pensar em três notas, intercalando três notas, tá certo? Aqui, ó, eu tenho o nosso... Vou marcar só aqui na linha, na coluna para você ver. Então, eu tenho um, ó, dois, três. Marquei o três. Ó, três. Marquei o três aqui, tá certo? Três. Marquei o três aqui, ó, tá certo? Aqui, também, descendo, eu vou marcar aqui, ó, três, tá certo? Ó, coloquei o três e marquei o três aqui. Tá entendendo? Eu marquei o três, certo? Tá, show de bola. Isso quer dizer, tá certo? Que se eu fizer isso também e os demais, a gente está encontrando acordes. Acordes são formados por tríades, tétrades, tá certo? Então, isso aqui é o número um, beleza? Número um. Então, isso quer dizer que eu achei o acorde de... Dó. Ok, show de bola. Beleza. O de ré. Então, você está me dizendo que é só eu circular aqui, ó. Eu vou estar achando, ó, três, três, três. O acorde é formado por isso. Com certeza, doutor. Então, é só você fazer isso, ó. Ó, fá. Fá. Certo? Fá e mi. O que é que está encontrando aí, Túlio? Está encontrando a tétrade, tá certo? Estou encontrando a tétrade da... E estou formando o campo. Muito fácil, hein, gente? Ó. Isso quer dizer o quê? Que o acorde de dó, ele tem dó, mi e sol, si, certo? No campo. Então, ele será, certo? Aí, você estuda aqui, ó. Isso aqui, ó. É o primeiro. O segundo, tá? O terceiro. Grau da pria, né? Mas aqui eu vou colocar a primeira, né? Primeira, a terça, a quinta e aqui a sétima. Ok? Primeira, terça, quinta, sétima. Beleza. Então, esse acorde aqui, o nosso 1, vou colocar bem aqui em cima, para a gente organizar campo harmônico, certo? Campo harmônico maior, ok? Para finalizar. Então, vai vir o quê? Vai vir o primeiro grau, certo? Primeiro grau, ele é um acorde maior, tá? Quando você estuda triste, você sabe isso, tá? O acorde maior, a forma assinatriz. Essa sétima é uma sétima maior, ok? Sétima maior. Então, se é sétima maior, eu venho aqui e coloco um 7, tá? Vou colocar uma linguagem mais universal aqui. Você pode colocar tanto o em maiúsculo, quanto um sinal de mais, beleza? Então, quando você estuda, eu vou colocar uma forma mais brasileira aqui, tá? De se ver a coisa, tá certo? Então, o teu primeiro grau, que é... O primeiro grau é um acorde, tá? Maior, com a sétima maior, beleza? Caso você tenha dúvida aí, gente, se inscreva no curso, tá certo? Então, o segundo grau, ó. Aqui, ó. Segundo, esse daqui. Ele vai ser um acorde quando a gente estuda, tá certo? Porque ele é um acorde, você vê aqui, a questão da tríade, tá certo? A tríade, a formação da tríade, de acordo com a formação da tríade. Ele é um acorde menor, tá certo? Porque, ó, você vê aqui, que daqui do dó pro mi, tá? As tríades, elas têm as suas formações, tá? A tríade maior, vou colocar bem aqui. A maior, ela é formada por 4 sustenido e 3... 4 semitons e 3 semitons. De que forma tudo? Do dó pro mi, são 4 semitons. Do mi pro sol, são 3 semitons, certo? Essa é a formação maior, beleza? A formação menor é conto. É o inverso, brother. Então, você vem aqui, ó. 3, 4, certo? Essa é a formação menor do acorde, tá bom? Então, como é que vai ser? Beleza. Então, deixa eu ver se aqui tem 3 ou tem 4. Beleza. Você tem dó. Do dó pro mi, é um tom. Do mi pro fá, meio tom. 1 mais 2 semitons, mais 1, meio tom. Tem 3. Tá? 3. É um acorde menor, beleza? Um acorde menor. É minúsculo, tá? E aqui, ó. Ele tá com a sétima. Beleza. Põe o número 7, tá certo? E o número 7. E se essa sétima é a sétima menor, se tiver alguma dúvida aí, mais uma vez, aula de contrabaixo.com, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, ó. Vamos pro nosso próximo aqui, porque o vídeo aqui já está ficando muito extenso, tá certo? O próximo grau, se eu for contar aqui, é da mesma forma. Ele vai ser um acorde menor com a sétima, ok? O nosso próximo, que é o quarto, que tá ali embaixo, ele vai ser um acorde maior, é igual o primeiro, tá certo? Igual o primeiro, é um acorde maior, né? É um acorde com sétima maior, ok? O quinto grau é um acorde maior, tá certo? Aí tem um pequeno detalhe. Quando você vai estudar a sétima, essa sétima aqui é uma sétima menor, beleza? Mas é um acorde maior, você vai contar aqui, do sol pro si, tem quatro semitons, tá certo? Então, é um acorde maior. Você vai, coloca aqui, ó. Então, o quinto grau, ele é um acorde com sétimo. Quando a gente estuda as funções tonais, a gente chega lá no quinto grau, ele é um acorde ali de preparação, tá certo? Chamado dominante, tá certo? Então, vamos lá, é um acorde que resolve, no caso, tá? Seguindo aqui, ó, seguindo o quinto. Pode ser aqui, tá gente? Mistura aqui, ó, tá bem no meio aqui, tem problema não. A gente tá seguindo aqui uma linha, certo? A linha é essa daqui, ok? Se quiser mais organizado aí, tá? Eu refaço isso aqui pra você quantas vezes você quiser, lá no curso aulasdecontrabaixo.com, tá certo? Mais detalhado ainda, tá certo? E vários vídeos pra você. Então, ó, a quinta, tá bom? Certo? Aqui vai ser a sexta, tá? A sexta, se você for contar bem aqui, ó, do lá pro dó, ele vai bater três susteninhas, é um acorde menor, tá? A sétima aqui, a sétima, se você contar, vou ver, é uma sétima menor, tá certo? A sétima menor, a formação da... A sétima maior é o quê? É meio tom abaixo, tá? A sétima maior em cima da escala maior, tá certo? No caso de si, se for contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? A sétima maior vai ser... Beleza, sétima maior. Se você fizer aqui a escala de lá menor, tá? Quando bater, vai bater no sol, gente, tá? Então, como a escala é menor de sol, o sétimo menor, tá? Beleza? Então, aqui, vai dar o quê? Vai ser um acorde menor, já falei, com a sétima, show! O próximo, vou colocar bem aqui, só pra ficar, pra finalizar, tá? Aqui, aqui é o próximo acorde que eu coloquei. Então, tem o primeiro, revisão, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo. Vou colocar o sétimo bem aqui, ó. Pá! Um, dois, sétimo, grau do campo harmônico maior vai ser um acorde. Ó, si, né? Aqui, ó, si, dó, aqui, aqui é um ré, ok? Aqui é um ré, eu coloquei, se vê aqui, sim, depois do dó vem o ré, beleza? Depois do dó vem o ré, certo? Então, vai ser si, ré, fá. Tem um fá bem aqui. Vamos contar aqui, se você for contar a quinta, a quinta aqui, elas todas são justas, exceto aqui no sétimo, nesse sétimo, tá certo? Agora, do si pro ré, tá? Você tem três, tá bom? Do ré pro fá, você também tem três. Então, é um acorde diminuto, três, três, diminuto. Beleza? Três, três, diminuto, ok? Do, do, do fá, né, pro lá, você tem o maior, certo? O maior, ok? Beleza. Mas vamos ver o que é que esse lá do si, se for ver, o lá é um tom a menos, né? Se for fazer a escala de si menor, vai bater na sétima, sétima menor, tá certo? Então, esse acorde, ele é meio diminuto, porque a sétima é menor, tá bom? Se a sétima fosse sétima bemol dobrado, seria um acorde diminuto, tá certo? Então, a diferença de meio diminuto por diminuto é a sétima, tá certo? E, no caso do campo harmônico maior e o campo harmônico menor, o sétimo grau do maior é um acorde meio diminuto, ok? Beleza? Então, como é que é isso, turma? O meio diminuto? O meio diminuto, você pode colocar tanto assim, só a bolinha cortada, tá? Ou você pode escrever também, na mesma forma, um acorde menor, um sétima e quinta bemol, D5, beleza? Então, é isso, gente, tá? O vídeo é muito corrido, eu sei disso, tá certo? Agradeço a você por ter conferido esse vídeo até aqui, tá? Se inscreva no curso auladecontrabaixo.com, tá certo? Então, esse aqui é um passo mais avançado que a gente vai seguindo aí no curso, tá? É um curso, ó, é parte do zero, tá? Pra você que já vem estudando aí há muito tempo, mas você quer avancar aí os seus estudos, tá certo? Você aprende lá a manusear o instrumento, aprende toda a base lá, tríade, tétrade, em todo o braço do instrumento, em todos os tons, tá bom? Tem tudo escrito na partitura, tablatura, tá? O seu guiso de apoio, tá certo? Esse calapentatônico misturando aí, tá? Com a ideia da tríade. E por aí vai, os tipos de sétimas, tá certo? Então, muita coisa, gente, muita coisa com base teórica, tá certo? E durante o andamento do curso, ele sofrerá atualizações e você não irá pagar nada por isso, certo? Bom, os alunos recomendam muito o curso, tem uns depoimentos, tá? Tem muita coisa boa, basta você conferir. Vem junto comigo, tá certo? Se inscreva agora no curso auladecontrabaixo.com, tá? Eu me chamo Tully Melo e eu te vejo do outro lado.